E aí galera, tudo sobre tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, estamos em Urubici, mais precisamente no La Mansarda, a pousada muito legal dos brothers meu e a gente veio para um evento de paraquedismo, não sossego né, Rio de Janeiro, São Paulo, meu Deus do céu, que vida boa, a patroa, desce, receba, receba senhora. E se você é novo aí no canal, aqui a gente fala sobre audiovisual, vídeos inspiradores, GoPro, ele gosta de trolar esposa também, matrimônio, eu sou bem conhecida aqui no mundo do planeta, é, quem acompanha sabe, e é isso galera, então se inscrevam aí no canal, para não ficar de fora das novidades, dos vídeos, das dicas, das produções, das furadas, das coisas legais também, oi. Quero te mostrar um negócio da nossa obra. Spoiler. Se tem um lugarzinho que eu gosto de ficar aqui em Urubici, é esse La Mansarda, eu já devo ter ficado aqui umas 10 vezes, e aqui cada paisagem é uma diferente da outra, é sempre bonito, cara. A gente está numa parte que é um pouco mais alta, então tu consegue ver as nuvens atravessando o topo das montanhas, e é incrível isso. Ai ai. E o mais legal de estudo é estar junto com os amigos paraquedistas aqui também, então daqui a pouco a gente vai no café da manhã e vai encontrar alguns deles, porque hoje às 9 e meia da manhã tem o briefing de segurança, que é onde a gente vê tudo sobre a área, o que a gente vai fazer, quais são os procedimentos, para todo mundo falar a mesma língua, e tem um evento seguro e bem legal. Ai meu Deus do céu, que fofo. Agora a gente está indo para o local onde vai ser o evento, que é uma outra pousada muito, muito, muito legal, e eles têm uma pista lá, eu já quero mostrar para vocês, para vocês verem por que eu estou tão empolgado, e por que ela é tão legal assim. Para vocês aí que não conhecem, Urubici, Bom Jardim, Bom Retiro, esses lugares daqui, sério, vale muito a pena vir, o lugar é incrível, tem umas cenas assim, uns lugares que tu olha e fala... Pô, eu estava limpando os meus dentes limpos. Que legal. O que a senhora agora de dente limpo tem a falar? Não, não. Sobre a região. Não vai postar isso, por favor, sério, não sou. Não, mozinho, eu não vou postar isso, pode ficar tranquila. Mas como eu ia falando para vocês, agora, Agatha, os dentes limpos, venham para essa região, porque é incrível. É muita paisagem, é muito lugar incrível, é muita natureza, e agora a gente acabou de chegar no Divina Reserva, que é o local onde a gente vai fazer o evento de paraquedismo. Para quem ficou com muita vontade de vir para cá, eu vou deixar o link do Lá Mansarda e do Divina Reserva embaixo aqui desse vídeo, porque vocês precisam vir. A gente vem direto do Lá Mansarda lá, a gente já ficou sei lá quantas vezes. E tem vários atrativos aqui também, sabe? Tem o salto de pêndulo, que eu também vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Para vocês, a galera que me acompanha no Instagram, se você não acompanha, por favor, está aí embaixo também. Eu fiz já alguns saltos lá com eles. Tem a Serra do Corvo... Serra do Corvo Branco. O que mais tem, Agatha? Tem. Pedra Furada. Pedra Furada, que não é espraiado, tem o bom da igreja, tem muitos lugares incríveis para conhecer aqui. Vale muito a pena, galera, sério. Vocês que não conhecem a Serra Catarinense, por favor. Tem a Cachoeira Vel de Noiva aqui, não é? Acho que é. Acho que é. É que tem muito lugar que tem o nome de Cachoeira Vel de Noiva, por isso que a gente se confunde um pouco. Mas vem. Viu, cara? Faz caramba agora. Tudo bom com você, né? Parece que é um grande jogador de Cachoeira Vel de Noiva. Que caminhonete irada, né? Caramba. Que ano será que é ela? Alguém sabe? Fiquei bem curioso. E agora a gente tá em Weather Hold, que olha só como tá o tempo ali em cima. Tá fechado, não tem nenhuma brechinha de tempo aberto e as nuvens estão carregadas. Então isso quer dizer que a gente não tem visual. Quando a gente sobe com o avião, a gente não consegue ver aonde a gente vai pousar. E isso é muito ruim, então a gente precisa lidar com a segurança. Nesse é um momento que a gente não pode saltar de paraquedas. Vamos esperar, ainda é cedo. Então a gente tem a tarde inteira aí pra tentar meter mais um jumpzinho. Galera, olha só esse pôr do sol. Meu Deus, galera. Vamos te ver. Que agonia, né? O jovem só melhora. Só melhora. Só melhora. Só melhora. O tempo tá abrindo. Ainda tem uma camadinha bem fininha de neve, mas já dá pra ver várias partes azuis. E eu acredito que já dá pra começar a arrumar o avião pra gente decolar. E agora a gente vai pro primeiro salto de reconhecimento de área. Olha lá, olha a Denise lá já. Tá até arrumando cabelo, porque sabe que vai aparecer no vídeo, né? O avião. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.